Galera, antes de assistir o vídeo de hoje, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve no canal pra gente poder continuar trazendo vários vídeos pra vocês. Agora, vamos pro vídeo! Pirulito mágico! Compre e vire um herói! Compre e vire um herói! Ei, é isso mesmo que eu tô ouvindo? Você falou que tá vendendo pirulito que transforma as pessoas? É, ele é mágico! Ah tá, até parece. Eu não acredito nisso não. Esse pirulito que eu tenho é mágico, eu não acredito no que eu tô vendo. Ele dá super poderes, escolhe o seu logo. Ainda não tô louca, louca, louca. Fiquei curiosa, vai me dar esse vermelho? Mas cadê o dinheiro? Tem que me pagar primeiro. Só espero que você não esteja me enganando. Já já tu vai ser a mulher maravilha. Era verdade, fiquei muito gata. Esse pirulito é poderoso, ele fez mágica. Eu tô forte, forte pra caraca. Tenho super poderes e ainda por cima fiquei muito gata. Eu sou a super Duda! Agora eu virei a Mulher Maravilha, eu tô muito forte. Ih, gente, a Duda tá ficando doida. Olha essa roupa aqui, esse pirulito é mágico mesmo. Ah lá, falando que é a Mulher Maravilha. Nossa, eu me sinto uma heroína. Vê se pode. Duda, Duda, eu preciso da sua ajuda. Dê esse menino. Será que você pode olhar meu sobrinho, por favor, só um pouquinho? Eu cuidar de criança? Não, Rafaela, tá doida? Eu não sei cuidar de criança, não. Duda, por favor, ele não dá trabalho, não. Ele é quietinho. É, Duda, você é quietinho. Ah, não. Eu acho que não é uma boa ideia, não, Rafaela. Leva ele com você. Eu juro, ele é quieto. Mas eu não sei cuidar de criança, não vou sair de perto. Qualquer coisa, me liga que eu venho na mesma hora. Ele não me obedece, não. E ainda come muito, não tenho mais comida, não. Ele mexe em tudo, bagunça, o meu quarto. Esse garoto é muito levado. Meu cabelo tá pro alto, já não sei mais o que faço. Esse garoto é muito levado. Rafaela, pelo amor de Deus, cadê você que não chega logo? Esse garoto tá tacando terror aqui em casa. Oi, Duda, o que foi? Tô na rua. Rafaela, eu não sei se vai dar tempo de você chegar, não. Olha o que ele tá falando agora. Eu quero frango, eu quero frango, mas eu quero frango. Ah, tá. É que ele gosta de frango mesmo. Viu só? Eu preciso de ajuda urgente. Ai, Rafaela, bota alguma coisa de boa nessa televisão. Não tem nada pra gente ver? Calma, Duda. Hoje em dia tá difícil. Não tem nada legal pra ver na televisão. Compre já o ovo de Páscoa das Princesas. Custa apenas 200 reais nessa promoção imperdível. Poxa, cunhada, me dá de um presente. Esse ovo de Páscoa tô querendo um. Me dá um. Me dá um. Todas as minhas amigas ganharam e só eu ainda não ganhei nenhum. Me dá um. Me dá um. Dinheiro não tenho. Do Deus tô zerada. Sai daqui, menina. Você é muito folgada. Arruma um dinheiro. Por favor, cunhada. Não é possível que só eu não vou ganhar nada. Então vai trabalhar. Anda, vai lá trabalhar. Se tu quer ovo de Páscoa, dinheiro tem que ganhar. Não vou trabalhar. Não gosto de trabalhar. Você é minha cunhada de presente e vai me dar. Ah, tá, Duda. Eu sou só cunhada. Não sou sua mãe, não. Inclusive, quem tinha que me dar era você. Nossa, Rafaela. Caramba, você é muito mão de vaca, sabia? Nossa, só custa 200 reais, Rafi. Mão de vaca. Ai, essas adolescentes de hoje em dia. Duda, é o seguinte. Vou doar todas essas bonecas velhas que você não usa mais. Rafaela, você tá doida? Por que você vai fazer isso? Você não precisa... Duda, tá fazendo o quê? Tá brincando, né? Oi, Pedro. Ó, já tô de saída, tá? E você já sabe. Rafaela tá vindo te olhar. Quando ela chegar, abre a porta, tá? E se comporta. Tá bom, Pedro. Eu fico aqui esperando a Rafaela chata. Eu vou me comportar. Assim que ela chamar, eu abro a porta. Eu sei que você já sabe. É muito espertinha, tá? Então faz o que eu tô falando. Se comporta. Tô indo lá. Tá bom. Ah, deve ser a Rafaela. Já vai. Eu falei que já vai, Rafaela. Nossa, ela não sabe esperar mesmo. Rafaela, você não sabe esper... Rafaela? Oi, Duda. Oi. É, é, pode entrar. Caramba, a Rafaela tá muito estranha. Eu nunca vi ela desse jeito. Tô até com medo. Mas se parar pra pensar, ela acha que é o jeito dela mesmo. Ela é feia. Mas que droga, eu não acredito que ainda não começou Barbie no Castelo das Fadas. Descubra se a pessoa que está na sua casa ou ao seu lado é uma zumbi. Eu quero só ver. A primeira característica de um zumbi é o cabelo bagunçado. Cabelo bagunçado? Ah! Ai, meu Deus. A Rafaela tá com o cabelo bagunçado. Será que... Ai. E a segunda característica de uma pessoa que virou zumbi são os olhos fundos. Olhos fundos? Nossa. A Rafaela tá com o olho fundo hoje. Por isso que eu estranhei. A terceira característica, sem dúvida, é a pele fria. Pele fria? Ah, mas isso eu vou saber se eu for lá. Já sei. Oi, Rafaela. Sua pele tá tão linda. É, minha pele tá linda hoje mesmo. É que eu vou assim, um creme, e ela tá assim. De longe eu tô vendo. Ela tá reluzindo. Você passou algum creme, né? Tá bonita hoje. Tá muito linda, Rafa. Nossa, eu tô com muito medo. Tá tudo batendo. Qual será que é o último passo? E a última característica é ter sangue no braço ou nas pernas. Sangue no braço ou na perna? Caramba, aqui tá cheio de mosquito. Olha o grandão. Ai, meu Deus do céu. A Rafaela é uma zumbi. Ela tá com sangue até no braço. Ai, tá repreendido. Mas eu já sei. Eu vou lá desmascarar ela. Rafaela, não adianta esconder mais de mim. Eu já sei toda a verdade sobre você. É o quê, Duda? O que você tá falando aí? Você é uma zumbi, né? Eu tô sabendo de tudo. Eu virei uma zumbi. Menina, de onde você tá tirando essas ideias? O que eu tô falando? Olha só o seu cabelo. Tá tudo bagunçado. E cabelo bagunçado é zumbi quem tem. Ai, garota. Meu cabelo tá bagunçado assim porque eu tive que acordar cedo e não deu tempo de arrumar. Ah, mas você não vai arranjar desculpa, não. Olha o seu olho como é que tá fundo. Eu vi na televisão e fala que o olho fundo é zumbi também. Meu olho? Ah, essa maquiagem aqui é que ontem eu fui pra uma festa e eu também não tirei a maquiagem. Aí ficou toda borrada. Ah, mas você acha que vai me enganar? Ah, e aquela hora que eu vim aqui falando da sua pele era tudo mentira. Eu só queria saber se tava gelado igual de um zumbi. E olha só, e estava gelada. Buda, eu vim andando pra sua casa. Tá um frio, meu cara. Você tá até de casaco. Mas não, para de me enganar. Eu sei toda a verdade. E esse sangue no seu braço? Sangue no braço? Ah, é o mosquito que eu acabei de matar e ficou assim, marcado. Mosquito? Ai, Maria Eduarda, você tá ficando doida. Para com isso. Para de ficar vendo essas coisas na televisão, hein. Nossa, será que eu tô ficando doida? Mas eu vi na televisão, eu tava falando que a Rafaela era uma zumbi. Ei, Duda. Que foi, Rafaela? Eu já entendi que... Ai, Rafaela, para. Ai, todas as minhas amigas da escola tão pintando o cabelo de rosa. É só o meu que tá assim feio. Eu queria deixar ele rosa. Igual eu vi no filme da Barbie, um que tem. Ela também pintou o cabelo de rosa. Será que eu ia ficar bonita? Eu não sei. Só vou saber descobrindo. Pintar meu cabelinho, hoje eu vou. Hoje eu vou. Quero ele todo rosa bonito. Bem bonito. Bem estilosa hoje. Irei ficar pintado. Eu vou. Maria Eduarda. Mas o que é isso? O que é isso? Meu novo visual. Irmão gostou. Irmão gostou. Estou bonita, eu sei. Pode falar, tu endoidou. Maria Eduarda, mas que cabelo rosa é esse, menina? Tá ficando doida? Que endoidei o quê, Pedro? Meu cabelo ficou lindo. E eu mesma que pintei. Todas as meninas da minha escola pintaram. Agora eu posso falar que eu vou ver o filme da Barbie com o cabelo rosa. Ai, irmão, não vou mentir, não. Tá muito estranho com esse cabelo. Ai, Pedro, eu tô nem aí que você achou estranho e fé. Eu não ligo mesmo pra sua opinião. Eu gostei. É isso que importa. Tá bom, não tá mais aqui quem falou. Fica aí, então, ô Barbie do cabelo rosa. Pessoal de casa, vocês acham que eu combino com o cabelo rosa? Com o cabelo rosa ou com o cabelo que eu tinha antes? Comenta aí embaixo. Duda, chega. Para de cantar e para de jogar esse jogo. Você tá viciada. Pedro, deixa de ser chato. Eu tô jogando um novo jogo de esquiva de toalete. E tem até o cabeça de TV. Duda, não me importa. Eu não quero saber se tem cabeça de televisão, cabeça de espelho, cabeça de não sei o quê, de vaso. Para de jogar esse jogo. Você tá ficando doida, já. Eu não vou parar, não, Pedro. E olha só, eu vou continuar cantando. Olha, Duda, mas você vai ver. Para, esquiviri, esquiviri, esquiviri. Caramba, eu tô muito preocupado com a Duda. Ela tá viciada nesse jogo de esquiva de toalete. Ela não para de cantar. Não, mas isso não vai ficar assim. Eu vou dar um jeito de tirar isso dela. Ai, quer saber? Esse jogo já até me deu fome. Eu vou deixar ele aqui pra procurar alguma coisa pra eu comer. Daqui a pouco eu volto. Fica aqui. Ah, então quer dizer que finalmente a Duda deixou aquele telefone dela dando sopa ali? Já era. Pronto, agora é só apagar esse jogo. Ela nunca mais vai ter acesso a ele. Como é que faz aqui? Pera, tá apagar aplicativo. É que... Mas por que não tá indo? Alvinas, sete, pare! Ai, caramba! Eu não tô acreditando nisso. O cabeça de TV tá aqui na minha casa. Pedro, socorro! O dia das crianças já chegou Vou comprar um presentão pra minha irmã Quero só ver se o Pedro lembrou Se não lembrar eu bato nele também Não deu não, mas tá bom Tava tudo carão Comprei uma boneca linda que vale a intenção Ei, irmão, vacilão Tu não esqueceu não Saber que hoje é meu dia Fica calma, Tuda Comprei essa boneca linda todinha pra tu Que boneca feia Olha só pra cara dela Nem tem cabelo Ela é careca Boneca velha Pedro, que boneca feia essa que você me deu E olha só, ela já até quebrou Quando você procura isso aqui, dez centavos, eu odiei Ah, é, Duda? Então já que você não gostou Eu sei de uma pessoa que vai amar essa boneca aí que eu dei Sabe quem? A Julinha, irmã da Rafaela Eu vou dar pra ela Vou ligar agora pra ela pegar Ah, ah não, pra Julinha vai dar pra... Não, não, Pedro Eu tô vendo que eu consertei ela É fácil de consertar Acho que é de montar Eu amei ela É minha boneca favorita Não vai dar pra ninguém, não Ah, tá Então gostou, né? Sabia que você ia amar, irmã Amei Ô, Duda, eu não tô acreditando Ai, Pedro, o que que foi? O seu cachorro comeu minha blusa novinha Olha aqui o que que ele fez Esse cachorro puguento Ah, Pedro, é que o Floquinho, ele é recém-nascido Ele é filhote Então pra poder amolar o dente dele e desestressar Eu li que ele morde mesmo as coisas de casa Isso é normal Mas é só uma blusa, pra que esse show? É sério, eu tô falando Esse cachorro não tô aguentando Comeu minha blusa, ele tava brincando Até meu chinelo, ele comeu ontem Poxa, tadinho, não briga com ele Brigo sim, ele levado Não liga, Floquinho, ele é muito chato Vamos embora, deixa ele de lado Olha, Duda, eu só vou avisar uma vez Eu vou me vingar Depois você não fala que eu não avisei Nossa, Pedro, como você é insuportável Só por causa de uma camiseta Ai, ai, vamos, Floquinho Deixa ele chato Então tá bom, pode esperar Ah, então quer dizer que a Duda pegou no sono É a hora perfeita pra eu mandar aquele cachorro embora Tô aqui em ônibus Vem cá, vem Vem cá, vamos passear Vamos A Duda tá lá no parquete esperando Vem, pode vir Vai embora, seu cachorro Por vento Nunca mais ele volta A Duda nunca mais vai ver esse cachorro Me livrei Ó, Maria Eduarda Chegamos na praia Não quero que você saia de perto de mim E nem fique brincando pra ali, tá bom? Ai, Rafaela, tá bom Mas será que eu posso pelo menos ir brincar na água? Não, na água também não pode não Vai ficar aqui do meu lado Ah, mas que chatice Eu quero brincar Me deixa garota Daqui não é pra sair Não fique bem na minha visão Ou então aqui tu não vai voltar Olha um tubarão bem ali, Rafaela Não tinha nenhum tubarão Enganei ele então Eu caí nessa Ai, não Tá muito bom Tá muito bom Não tinha nenhum tubarão Eu me enganei ele então Eu caí nessa Ai, não Tá muito bom Tá muito bom Maria Eduarda, você fugiu Você saiu de perto de mim Tá maluca? Ai, Rafaela Você é muito chata Eu tive que fugir mesmo Você não deixou eu vir brincar? Mas eu falei pra você ficar perto de mim Vamos pra casa agora Eu não quero ir pra casa Anda, bora, bora Tá Bora, amor Termina de encher logo o balão Que Duda já já chega Vamos, vamos Calma, Pedro Tô enchendo Eu acho que ela vai adorar essa festa Ai, finalmente cheguei em casa Eu odeio pra escola no dia do meu aniversário Que todo mundo quer fazer surpresa Mas eu odeio surpresa Ainda mais de aniversário Rafaela, eu acho que ela chegou Pega o balão Tá aqui, Pedro Toma Agora eu vou tomar parabéns pra você Dessa data querida Gente, o que que é isso? Mas que palhaçada é essa aqui? Essa festa toda rosa é pra mim Eu não gostei, pode tirar tudo aqui Que isso Duda a gente fez com carinho Vandinha não gosta de festa Agora eu sou assim Olha o bolo decorado Fala que você gostou Esse bolo é da Barbie Não gostei, tá um horror A gente fez com carinho E você odiou Vocês fizeram festa Mas ninguém mandou Come um pedacinho Prova o seu bolo Eu não quero bolo Vou logo é pro meu quartô Duda volta aqui Por que tu não gostou Por que tu não gostou Por que que não gostou? Poxa, Maria Eduarda Por que você não gostou da festa? Ah, Pedro Por que será que eu não gostei? Será que é porque o tema é da Barbie E eu não gosto da Barbie? Eu odeio a cor rosa Eu já falei que eu sou bandinha E vocês não querem me ouvir Poxa, a gente fez tudo com tanto carinho Eu não tô nem aí Que vocês fizeram com carinho Primeiramente Eu não pedi nem festa Eu odeio a data do meu aniversário Porque todo mundo quer me fazer O centro das atenções Eu não gosto Tá bom, Duda A gente já sabe Que você não gostou da festa Que não sei o que Mas vem pelo menos Comer o bolo que a gente fez Foi caro Não foi rapaz Foi muito caro Eu não vou comer bolo Eu não vou participar da festa Eu não vou participar de nada Me deixa no meu quarto Sai Tá, tá Deixa ela